Açores Geoparque Mundial da Unesco Assinala-se uma década da entrada do Geoparque Açores na Rede Europeia de Geoparques. Dia 21 de março de 2013, o Geoparque Açores passou a integrar a Rede Europeia de Geoparques, tornando-se assim o 53º membro da rede. Consequentemente, integrou também a Rede Global de Geoparques, sendo o 3º Geoparque português. Ao longo deste percurso, dinamizaram-se atividades de geoconservação, educação e sensibilização ambiental e de desenvolvimento sustentável baseado no geoturismo. Este é um território de sustentabilidade, onde as nove ilhas, um geoparque, são uma realidade e um território onde estão todos envolvidos a viver um mundo de sabores, aromas e experiências. Açores Geoparque Mundial da Unesco